Fala galera! Belém está começando mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje vai ser uma visitação a mais um ponto turístico aqui de Belém Nós vamos para o Museu Emílio Gueldi Vamos visitar e ver os nossos bichinhos aqui da Amazônia Acompanhe aí galera essa visita Olha o tamanho dessa fila que estava quando a gente chegou Estava dobrando o quarteirão Agora a gente já está dentro do museu Já na fila para pegar aqui o caixa Comprando os ingressos para entrar e o do aquário Essa vista que tem quando você entra no parque A gente entra aqui E vem nessa direção aqui Aqui já os ingressos Vamos entrar Hoje vamos conhecer o museu paraense Emílio Gueldi Aqui um mapa do Museu Emílio Gueldi que tem 5 hectares Vem conhecer com a gente o museu Essa é a onça-pintada Ela é o maior felino daqui da América do Sul Nosso maior carnívoro também Capaz de chegar a 2 metros e meio E mais de 110 quilos Esse é o tanque do tambaqui Tem alguns outros peixes também Garça Marrecos Algumas aves de mangue Esses são os tambaquis Nós temos lá as araras vermelhas Uma das aves mais bonitas do nosso Brasil Uma das aves mais bonitas do nosso Brasil E quando eles vão crescendo Eles vão ficando dessa cor aqui Bem vermelha E essa foi a arara dando susto Estão fazendo aqui no museu Emílio Gueldi Conhece as animais Já faz muito tempo que a gente não vinha aqui Nossas vitórias regem Aqui nós temos a ariranha Um animal belíssimo Que está ameaçado Aqui dos nossos rios Essa é a nossa tartaruga Com medo que caia para lá Estão aqui no museu Passeando Vendo os animais Aqui tem um grande Aos É uma É uma casa Pai 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 A semana Desse lado Tem um jacareche Olha aqui Bichão Esse aqui é outro jacarezão Esse é o jacaré azul Nosso maior jacaré daqui da Amazônia Acabamos de vir agora da ariranha do jacaré E vamos ver se tiver os macacos Vamos lá pessoal Passei só está Acho que quase uma metade Não sei ainda Mas está sendo gostoso Passar esse domingo em família É isso que aqui em Belém nós fazemos Desde domingo também Vamos lá E chegamos aqui nos macacos Olha Você viu o que ele fez? É É Vem para que ele fez Olha Olha Graçoso não E aqui nós temos nossa anta Um animal muito grande É o maior mamífero da América do Sul Mas muito manso Mas muito manso Olha como ela deita Achei bacana essa imagem Vai 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 e foi Tem animais livres Como essa cutia aqui ó Cutiazinha É um roedor daqui da Amazônia E ela fica solta aqui no museu Tem uma aqui Tem outra ali Aqui nós temos o urubu rei Uma ave muito grande e muito bonita E aí Não sei se dá para ver direito Essa é a arpia Ou o gavião real Nossa maior oase Nossa arara azul Nossa arara azul e aí ela quer fazer coisa para dentro agora nós vamos entrar no aquário do museu e aí 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 agora nós acabamos de sair da sala dos peixes e estão entrando na sala dos répteis e aí e aí agora chegou a vez das temidas cobras da Amazônia e aí e aí e aí e aí Agora vamos para o casarão ver as exposições, no casarão antigo que serve de exposição, sempre aqui, nós temos algumas coisas aqui, vamos ver qual exposição que ele está colocando para a gente dar uma olhada, beleza? Veja aí, confira com a gente. É loucura que a gente não conhece aqui. É loucura que a gente não conhece aqui. Música Emílio Guildes, que foi bem bacana. E aí, tá? Alegre, gostou? Curtiu? Aqui é a Camille, curtiu? Então eu espero também que vocês tenham curtido. Então curte, comenta, compartilha com a galera o nosso museu, beleza? Valeu, até o próximo vídeo galera! Música